Está acontecendo o mutirão de castração de animais. A previsão é em quatro dias de mutirão, a castração de cerca de 500 animais entre cães e gatos aqui em Teoflotone. É uma parceria do município com a ONG de Juiz de Fora. Vamos trazer os detalhes com Trícia Murta, que tem as informações, inclusive a forma em que foram selecionados os animais que serão castrados neste período. Hoje nós estamos realizando o segundo mutirão de castração em Teoflotone com o apoio da ONG Ajuda, que vem de Juiz de Fora, executando essa política pública do Estado de Minas Gerais. Então, contamos com o apoio da Prefeitura de Teoflotone aqui nessa realização, da turma aqui da Igreja Luterana, que cedeu o lugar para a gente para poder fazer esse evento. E temos apoio também da Clínica Veterinária Bichos e Caprichos aqui de Teoflotone. O município de Teoflotone já tem um pré-cadastro desde 2020. As famílias de baixa renda e os protetores de animais, que já cuidam de animais em situação de rua, pessoas que monitoram animais comunitários, animais que ainda estão na rua. Essas são as pessoas, o público, o foco desse mutirão de castração. Essas pessoas, especialmente as de baixa renda, já têm um cadastro na Prefeitura, né? Então, o Canil Municipal fez esse chamado. Essas pessoas que já tinham o cadastro, eles foram agendados. Então, nós estamos castrando aqui cães e gatos, machos e fêmeas, dentro de um limite de idade e de peso. É uma média de 70, a gente espera fazer um mínimo de 70 animais por dia, né? Esperamos passar disso, mas finalizarmos esses quatro dias de mutirão com cerca de 500, de preferência mais de 500 animais castrados novamente, como a experiência do ano passado. A ONG Ajuda vem com uma equipe de sete pessoas, né? O coordenador, tem os assistentes, tem três veterinários. Um é o anestesista, dois que ficam responsáveis especificamente pelas castrações. Equipe muito bem treinada, com longa experiência, muita prática. As castrações são minimamente invasivas, né? Ou seja, uma fêmea não tem uma abertura abdominal muito grande. Com isso, ela tem uma recuperação muito rápida. Ainda mais que o nosso foco aqui é atingir famílias de baixa renda, que não tem um portão, um muro para conter seus animais, eles acabam tendo acesso à rua, precisam ter uma recuperação mais rápida, mais efetiva, né? Para ter segurança no pós-operatório. Inclusive, como a gente pegou esse cadastro do município, né? O cadastro está até suspenso, porque tem muitas famílias cadastradas, muitos animais para ser castrados. O canil da prefeitura está fazendo, aos poucos, a castração de cães e gatos machos. E sempre que possível, a gente vai procurar e realizar esse tipo de mutirão, que dá um volume maior de castrações. Depois a gente puxa uma fila aí e, eventualmente, a gente vai ter oportunidade de ter novas vagas. É só ficar de olho nos canais da prefeitura de Titoflotone e da Proteção Animal Municipal, nas redes sociais, que a gente vai anunciar quando tiver abertura de novas vagas. A parte da manhã inteira, né? Uma parte da tarde, porque é separado por horários, de acordo com espécie de animais. Os felinos chegam mais cedo, já são atendidos, porque é um procedimento muito rápido, muito fácil, simples. Então, rapidinho, já são castrados os felinos, entram as cadelas, que é um pouco mais complexo, então tem um período de tempo maior para se dedicar para essas cirurgias. E, ao final da manhã, chegam os cães. Então, assim, à medida que vão recuperando isso, os gatos, né, que foram castrados desde sete e meia da manhã, já começam a recuperar da anestesia, suas famílias já vão sendo chamadas e já podem levar os animais para casa. Assim que estiverem, né, com alta do veterinário e 100% recuperados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí